O juiz poderoso não foi com a cara do empresário mineiro e mandou apreender os bens dele. Uma semana depois encontraram os carros de luxo do empresário com o juiz. Ele estava até dando uma voltinha, foi gravado. A justiça agiu duramente, né? Não, ele foi obrigado a se aposentar e hoje está ganhando aí 40 mil por mês garantidos até o resto da vida. Só depois ele foi condenado por lavagem de dinheiro. É difícil acreditar, só que no Brasil a pena máxima para um juiz é a aposentadoria compulsória com 100% do salário. Isso para desembargador, membro do Ministério Público e Militar de Alta Patente. Só que hoje isso vai mudar. O ministro da Justiça do Lula, Flávio Dino, está indo para o STF. O último ato dele foi anunciar a PEC 3 de 2024 para acabar com essa mordomia. O Lula disse que vai ajudar como puder, o novo ministro da Justiça vai dar sequência. Só que essa PEC corre o risco de cair. A oposição já disse que vai derrubar todos os projetos do governo e agora os bolsonaristas na Câmara e no Senado estão falando que vão destruir qualquer votação até o Lula pedir desculpas para o governo de Israel. Mesmo assim, eu acho que vai dar certo. A oposição tentou barrar a reforma tributária. Não conseguiu, desenrola, não conseguiu. Novo Minha Casa Minha Vida também não. Novo Bolsa Família passou do mesmo jeito. O Brasil vai dar certo, apesar de quem torce contra. O Brasil vai dar certo, apesar de quem torce contra.